Esse impasse não pode perdurar por mais 24 horas. Fizemos um apelo à ministra Carmen Lúcia, falamos com ela agora há pouco, e o nosso apelo era no sentido de que no máximo amanhã, se possível ainda hoje, mas no máximo amanhã, essa questão possa ser decidida, qualquer que seja a decisão, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Não pode haver esse vácuo de poder a partir de eliminar de um magistrado da Suprema Corte. E a informação que temos nesse instante é de que será, então, pautada para amanhã, esta matéria, portanto, eliminar concedida pelo ministro Marco Aurélio. Existe uma segunda questão, sobre a qual não pode pairar qualquer dúvida, que é a votação da PEC do Teto no próximo dia 13, mesmo na eventualidade de uma substituição temporária do presidente do Senado, se confirmada a decisão do ministro Marco Aurélio, e não entro nesse mérito, a votação da PEC do Teto terá necessariamente que ser mantida para o dia 13. Ela é fruto de um acordo entre oposição e governo nesta Casa. E não podemos permitir, sob hipótese alguma, que a eventualidade de uma substituição da presidência do Senado transforme aquela cadeira da liderança maior desta instituição num bunker partidário. Temos confiança de que isso não ocorrerá. Mas se vier a ocorrer, se estiver sob ameaça, nós estaremos patrocinando um requerimento que garantirá, acima de quaisquer posicionamentos políticos, a votação da PEC do Teto no próximo dia 13. Nós estamos falando de algo de imensa repercussão na economia do país, nas expectativas que nós estamos buscando gerar para que o estrago feito pelos governos anteriores possa ser minimizado. Então, a nossa palavra é de tranquilidade, no sentido de que esta matéria será votada qualquer que seja o senador que esteja presidindo o Senado Federal, já que ela foi, em primeiro turno, aprovada por 61 senhores senadores. Portanto, uma ampla maioria que se confirmará no segundo turno. E nenhuma tentativa de alterar esse calendário especial aprovado a partir de entendimento entre as lideranças dessa Casa poderá ser modificado. Portanto, o apelo que fizemos inicialmente era de que essa matéria pudesse ser decidida amanhã. Me confirmou, há poucos instantes, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que está pautando para esta quarta-feira, portanto, no Pleno do Supremo. E nós vamos trabalhar para dar o coro, essa é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, manter o coro nesses dias que passam a contar a partir de amanhã para que na terça-feira próxima, no dia 13, essa matéria esteja sendo votada e aprovada pelo Plenário do Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto